Ah, eu poderia colocar umas bundas Fazer uma frase obscena Bater milhões por causa do beat Prefiro morrer na merda e contribuir com a cena Draque do ouro nós desfruta O que cê vê nos filmes, na vida nós executa Derruba o gordinha, ajuda o ambulante, o que vocês querem ver? Chegue! Derruba o gordinha, ajuda o ambulante, o que vocês querem ver? Chegue! É Nat Cruz pra rimar comigo, sua visão tá cega Pelo visto cê não é Jesus, cruz só sobrenome que carrega É o seu caso que eu vou matar, cê vai ver que como MC eu já vou te finalizar Vem toda de rosa, o Apolo assola, eu sou verde e rosa Sempre honro Cartola, é assim que acontece Agora cê é mongol, Cartola pra você é jogo da Globo de futebol E ae, cê não entendeu que é sem desconto? Só que hoje eu sou o capitão do time e enche o C de ponto E, assim que vai acontecer Cê vai ver que agora seu nível na batalha já vai descer Cê não vai surpreender, porque seu final vai ser trágico Da Cartola eu tiro o coelho, porque o meu flow é mais mágico E, pode apanhar, cê não entendeu que seu flow aqui é de Telecine Desmascaram o farsa espiritual, porque meu nome é Rudine Bota ele! Bota ele! Bota ele! Bota ele! Bota ele! Cê não vai ver! Cê não vai pôr! Cê não vai pôr! Bota ele! Primeira vez de volta pra geral, certo? E, 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 e... Né que o papo não é Jesus, só que seu verso é imundo Comum Jesus meu farsa não posso amar todo mundo Só que nessa fita tem a capacidade Não dá pra amar os irmão que tá de falsidade Porque cê tá ligado que o papo é veróis Só que cê sabe mano que o rap sempre é por nós Até porque o papo não é Telecine e você não é capacitante Eu não vim pra ser figurante Mano, eu tô travando só pra explicar Só que na fita, mano, cê não sabe nem rimar Mas mano, a fita não é ser figurante Mostra que nascer nos pretos Só pra ser mais que auto figurante Só que nessa fita pra falar Eu tô travando muito só pra poder explicar Mas cê pode falar o que você quiser Só que o rap é veróis, mano, você é só um mané Vamos lá! Barulho para as rimas do Apollo! Mati Cruz! Jurados 3, 2, 1 1 a 0, Apollo Mati Cruz terminou, começa! Joga a mão pro alto, quem tá vivo? Lô, 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 lô Quero ver o Natal! 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 Ei, ei, ei! Ei! Peço desculpa até porque às vezes não me sinto eficaz Às vezes eu travo pra caralho e choro porque me sinto que eu não sou capaz Mas mano, sabe que eu vou te explicar Nessa fita, chego nessa sessão Às vezes eu travo e não sei o que falar porque mano, eu tava até em depressão Mano, toda vez eu pensava se eu era capaz de rimar aqui nessa batalha Toda vez eu via os menino, mano, rimando Sempre mostrando que era canalha Só que eu tô travando, não sei o que eu posso falar Nessa plateia Só que mano, tá ligado que agora é ideia Não pode ser feia Mas, tô na aldeia só pra falar Uma coisa, mano, que eu sempre senti É se era as mina por dia, tá na batalha E também se garantindo free Mas às vezes eu não me sinto capaz Só que essa fita vou te falar Eu sei que você é muito foda E se você ganhar, você é capaz de representar Tudo bem, você já aprovou, vou ser capaz Porque aqui eu já não tô na lapa Porque hoje o papo era Jesus São poucos que vêm aqui e dão a cara a tapa É, o que acontece Sabe que eu já falo no caminho Porque é preto na TV Faço o clima subir Não faço descer É o fomagem e o coutinho E assim que eu já vou Calmo, cê sabe, represento o jogo Porque esse assunto é preto na TV Tem que ser artista Igual o Fita Niongo E tudo bem, meu mano Cê pode até não se sentir capaz Só de você ter chegado aqui Você já fez até demais Mas tudo bem Sabe qual foda Quem rima e quem reina É porque assim não é de rima do nada Porque vai vencer quem treina E por isso Se você se esforça, você consegue Sabe que as ideias que prosseguem Mas o freestyle que agora eu faço Sabe que as ideias procedem Mano que mano Agora sabe que eu vou além Porque sabe que a gente fica nervoso A gente trava Isso é tudo bem Porque mano Antes disso tudo Eu sempre olho Às vezes eu me engano Eu também travo Porque MC Não é robô Também é ser humano Só louco Só louco Vamos lá Barulho para as rimas da Nath Apolo Jurados 3, 2, 1 Apolo próxima fase Certo Palmas pra Nath Chequebrada Chequebrada